Sejam bem-vindos a uma aventura do Black Streets e nesse episódio eu não vou upar aqui na ilha que eu tô, eu tô na ilha do Porto. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Acabei de achar um servidor onde o pessoal falou português e o cara já tá falando assim, ó, cheguei agora no C3, onde fica o café desse Cia? Eu tô literalmente igual esse cara, a gente chegou no episódio passado no C3, eu também não sei onde fica nada e eu também só quero um cafezinho pra fazer trade. Por quê? Quero trocar uma das domínios que eu tenho, gente. Eu tenho duas domínios, que as duas eu peguei no giro e uma delas eu vou ficar porque vai ter um rework e pode ser uma fruta que vale, vai valer muito, mas ela pode ser uma fruta que não vai valer tanto. E aí, se eu não trocar essas duas agora, se vier a atualização e a fruta não for boa, ela pode não valer mais nada. Entendeu? Vocês conseguiram compreender o que eu tô querendo dizer? Então eu preciso fazer trade, então eu vou fazer minha primeira trade aqui do C3. Tem uma pessoa aqui já, eu acho que é aquele menino ali que acabou de chegar no Cia. Ele vai voltar pro C2? Acho que sim, hein? Não nele não, é outra pessoa. Mas ele também tá voltando pro C2. Falei que eu quero três, o menino falou eu também, cheguei agora. É, tem muita gente que chegou agora. Me ajuda a achar a mansão. O cara falou, o Jenny fica na tartaruga, porque eu descobri explorando também. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, eu desbloqueei um barco, que é o cisne. Mano, olha esse navio, que legal. Mas eu acho que ele parece ser lento. Eu não sei se vale a pena a gente usar ele. Eu vou pegar um barco menor, gente, vou pegar o barco rápido, o executor. Ou vocês querem que eu ande naquele cisne? Mas todas as vezes que eu vi outras pessoas andando nele, parecia tá mais lento. Não sei. Eu vou lá pro tartaruga, eu vou chamar o pessoal lá, ou eu espero. Vou esperar, né? Que tal também dar uma carona pra eles? Ele vai vir naquele barco ali? Chamei. Carona, vem. É pra subir, será que ele vai subir? Bom, agora a gente vai lá pro porto. Eu acho que ele não sabia que tinha como dar carona pra ele. Isa Fluids, ele tá falando. Oi. Tá em qual nível? Tô 1.525. Gente, não é pra cá. Eu tô dando a carona e levando a pessoa pro lado errado. Eu quero fazer trade. Eu vou chamar esse menino aqui pra fazer trade. No caso, ele não é uma pessoa que já tá no C3 há muito tempo. Porém, ele já tá no C3, né? Então vamos ver como é que vai ser a nossa primeira trade no C3. Talvez ele não faça trade, mas aí vão ter outras pessoas pra fazer. O pessoal que é do BR adora uma farofada, né? Nossa, é bem longe do porto, o menino falou. Qual fruta você usa? Ele tá me entrevistando aqui. Uso a Buda. Quando foi que virou um interrogatório? Ele tá perguntando, né? Vou perguntar de volta, vamos cedo, cara. Buda também. Vou perguntar. Ponto. Um Cia. Eu não consigo matar Cia. Se ele quiser matar... Avisar, né? Porque vai que... Já vou entrar aqui no lado do café. Gente, eu acho que eu entro pelo lado errado. Eu acho que deve ter algum lugar onde é mais fácil de entrar. Eu acho que eu venho pelo lugar errado, mas tudo bem. Tá dando certo. Vamos tentar Cia. Eu já avisei, né? Eu não consigo matar Cia. A galerinha aí já. Ó, eu já tô fazendo amizade aqui no Cia 3, hein? Mas é porque o pessoal que veio do Cia 2. Vou sentar aqui. Bora ver. Tá, ele vai... Vamos ver o que ele quer. Ele quer a sombra, será? Ou ele quer trocar a sombra? Eu tenho a sombra. Não, não vale, não. O que que é isso? Não, eu aprendi que eu não preciso ser escamada. Tem... Dove. Acho que não. Acho que ele não vai ter, não. Se ele tá mostrando só essas daqui... Eu não quero isso, não. Então, 3 de domínio. Se alguém quiser. Vamos ver. O que que esse cara aqui mais tem pra me oferecer? Eu posso oferecer a Blizzard. Mas aí, não. Tá, se ele quer outra... Outra coisa. Eu não posso dar uma fruta mítica e um monte de bomba, né, gente? Tá, ele quer 3 de outra pessoa. Caramba, cara. É porque eu também não posso pegar qualquer coisa, gente. Você tá doido trocar a Shadow numa barreira? Numa magma? Não tem condição. A Shadow tem que ser alguém que tá querendo muito, precisando muito. E dar uma mítica em troca da Shadow. A galera já começa no PVP aqui, ó. Que isso? Eles entram aqui e some. E eu não consigo entrar e nem sumir. O que tá acontecendo? Eu achei o servidor bom, mas a galera aqui não quer trade comigo, cara. Vem trade. Vem trade. Vem trade. Ó, tá me batendo aqui, hein? Pô, cara, é de sacanagem. Cadê vocês, a feita? Ai, mansão. Eu acho que é mansão que fala, mansão. Vamos ver se esse cara aqui tem. Não. Mas aí também não tem como. Nessa daí... Ó, uma Buda. Uma Buda é interessante que eu tô usando Buda se eu quiser trocar. Eu não tenho... Não, eu tenho uma aqui. Ó, vamos botar uma Spider. E uma Blizzard. Por uma pata, que eu não tenho pata. E uma Buda. Eu acho que vale. Não, mas a Blizzard... A Blizzard vale? Não, se não tá certo, não. Não tá valendo, não. Ó, e uma Love. Ai, eu achei. Agora vale. Uma Love e uma Buda. Não, ele não quis. Ah, meu filho. Complicado. Eu também não queria, também. Vou chegar aqui nesse caramba e falar... Ô, Cass... Pera aí. Deixa eu parar aqui. Sigma. Vou mandar pra ele. Oi? Você faz trade? Do nada. Tá fazendo não com o corpo. Tipo assim. É, pessoal. O pessoal do servidor aqui tá muito afim das trades, não. Acho que com uma pessoa aqui. Oi? Sente-se aqui, por favor. Sente-se aqui. O que ele tá falando? Você é do YouTube? Ah! Não acredito. Sim. Eu te conheço. Ele falou assim... Tá qual nível? De nada. Vem trade. Eu tô nível 1500. Vamos ver o que ele tem pra me oferecer na Domínio. Vamos ver. A Strondo é uma fruta que, tipo assim... Eu quero. Não são míticas, pô. Mas eu fiz uma trade toda errada com ela e ela tá valendo alguma coisa. Strondo ou Blizzard? Não. As duas. Ahn... Shadow. Vamos ver o que ele troca na Shadow. A Shadow troca a Strondo. Ou não? Eu tenho Venom. Vou botar... Eu também. Vou botar nesse Nescau aqui. O que ele falou? Vou botar a Domínio pra ver o que o cara coloca. Uh! A Leopard! Mano, a Leopard. A Domínio... Aí eu dou a Leopard. Eu dou a Domínio, uma Shadow. E uma... E uma... Não, Spider. O cara já tem. Que isso? Eu não quero a Domínio e a Shadow. Eu acho que ele só troca na Dog. Do Adogo, sei lá. Quero te dar uma Humble. Ah, não. Que isso, não. Pera aí, velho. Te dar, não quero mais. Não tô aceitando mais, não. Toda vez, todo lugar que eu vou, o pessoal quer me dar as coisas. Não quero. Vamos fazer uma troca justa. Caraca, do nada eu enchi o café aqui, hein. Tá, mas aí... Então tá, nessa daí, vamos botar uma que vale, né. Ó, vale. Eu acho... Na minha percepção, né. Eu acho que vale. Mas eu não tenho nada que vale. Vale uma... Ele tem Spider já. E aí, gente? O que eu faço? Porque eu não tenho nenhuma que eu acho que vale, assim. Só se eu desse a Buda. Mas aí, o ruim de dar a Buda... É, gente. Fica complicado, né. Também a pessoa fazer trade e não ter a Fundo. O que ele tá falando? Gente, ele quer me dar uma... Ele quer me dar uma Humble. Então, vou aceitar. Vou aceitar. Ele quer me dar a Humble. Vou aceitar. Vou dar uma Magma. Uma Borracha. Não. Uma Magma. Uma Diamante. Ele tem essas... Essas ruins, ele tem tudo. É que eu não tenho muitas. Vou botar assim. Alguém quer domínio. Luisa vem de novo. Ele botou. Tá. Eu acho que vale uma Love. Valor de um milhão. Perguntei, né. Você não vai sentir falta? Gente, porque, cara. É uma fruta muito, muito boa pra trade. Muito mesmo. Não. Ai, gente. Eu não sei se eu aceito. Tô com dó. As pessoas querem me dar as coisas. Então, eu vou aceitar. Não aceitei. Gente, mas ele tá me dando de presente. É um presente. Tudo bem. Mas, cara. É bizarro. Mas, tudo bem. Fico escamando os outros aqui. Primeira vez que eu encontro um youtuber. Ai, eu fico feliz de me dar. Então, eu também fico feliz de receber. O garoto gado de mar. Eu tenho que rir disso. Você é o super gadão. Com chifre. Não dão fruta pra menina. O garoto falando. Gente, olha só. Tadinho. Ele tá. Mas, ele é muito cavaleiro. Vou botar assim. Mas, ele é muito cavaleiro. Vou defender. Vou defender. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar. Verdade com o teto, mano. Isso. É você mesmo? O garoto falando. Ai, gente. Ele xingou. Vou botar assim. Tá agressivo porque ele não deu a fruta pra você. Gado da web. Eu vou botar. Isso é inveja. Porque não tem. Gente, eu tô implicando. Eu tô implicando. Tá? 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 Eu vou ver. Prefiro não ter. O problema é seu. Peraí. Vou mudar. Vou desarmazenar e vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar pra ele. Não tem. Mentira! O garoto reiniciou. O que ele fez? Ele perdeu a spider. Era só me dar. Era só me dar. Eu armazenava. Agora eu vou perturbar assim. Me dá uma fruta. Zuki. Qual o nome dele? É Zuki? Me dá uma fruta, Zuki. Não, mano. Tu deve ser homem. Você deve ser homem do céu. Você deve ser homem do... 17 anos pedindo uma fruta no Black Sprint. Vou botar assim. Eu sou mulher. Poxa. Vou botar uma carinha assim de apaixonada. Eu sou mulher, pô. Eu vou entender o que ele vai falar. Ixi. O menino botou ixi. Ai, gente. O bagulho de xingamento é tão feio. Mas o Robin, ele é muito fofinho, né? Ele me deu uma fruta de verdade. Vou botar aqui, povo estressado. Concordo. Avisei. Acabei de chegar no C3. Vamos ver. O Zuki deve estar me xingando. O Zuki está me xingando até agora. Nojo dos seres elementais como você. Seres elementais? Nem sou elemental. Piratas foram vistos se aproximando do castelo. O que é isso? Piratas foram vistos se aproximando do castelo. O castelo é esse? Não. O castelo não é esse. Vamos lá no castelo. Dá uma olhada. Gente, jamais eu imaginei que isso fosse acontecer. Fui fazer a minha primeira trade. Não fiz a trade. No fim, não fiz trade nenhuma, né? Pra onde fica o castelo? Eu acho que é pra lá mesmo. O que é tão grande que eu me perco? Eu tô perdida. O mar é ali. Ó, os piratas estão invadindo o castelo do mar. Onde? O que é isso? O castelo do mar é aquele ali. Olha, tem uma galera lá. Vou tentar chegar rápido assim com agility pra ver se dá certo. Mas tem uns budas lá já. Eu acho que não vai dar em nada, hein? Eu vou chegar lá e não vai adiantar de muita coisa não. Bom, vamos chegar pra ver, né? Só chegando. De repente demora. Parece que eles estão batalhando aqui, tendo uma batalha. Gente, será que eu cheguei tarde? Com certeza, né? Você não precisa ter dúvidas. Nossa, mas o pessoal chegou aqui muito rápido. O que é isso? Cadê o pirata? Matei. Bom trabalho. Qualquer um que derrote... Bom trabalho. Qualquer um que derrotou o pirata, ao menos... O que que tava escrito? Ao menos o... Ganhou fragmento. Eu ganhei fragmento? Não, eu não ganhei nada. Gente, por que tá me batendo? O que que tá acontecendo? Por que que esse povo tá me batendo? Não deu tempo de matar. Qualquer um que derrote, ao menos um pirata ganha fragmento. É isso? Mas eu não ganhei nada. Não ganhei nada. Aqui é o castelo. Eu acho que eu devo vir pra cá depois, né? Tem um leopardo aqui, ó. Mano, a galera chegou aqui muito rápido. Ou o pessoal já tava aqui. Ou o pessoal foi teletransportado de porta, ó. Né? Isso, isso. Alguém me chamando. Oi. É o Balthunter. Bom, gente. Vou voltar lá pra mansão. Tá aqui o garoto que me deu a relâmpago. Agora eu tenho uma relâmpago. Gente, eu vou ser sincera. A maioria das frutas boas que eu tenho, tirando as domínio, né? Eu tudo ganhei. E agora uma relâmpago. Mas é assim, né? Fazer o quê? A galera quer me dar presente? Eu aceito. Eu vou lá pro café. Pro café, não. Pra mansão. E vou trocar de servidor pra ver se a gente consegue achar algum servidor onde o pessoal faça trade da domínio. E aí eu vou até perguntar pro Kafa o que vale a domínio aqui agora. Nossa, ela descarregou. E aí a gente tenta trocar a domínio. Mas eu acho que ela tá valendo uma Venom, uma Dragon. Acho que ela vale uma dessas. Mas aí no caso eu já tenho, né? Aí eu poderia trocar, por exemplo, uma Dragon. Se eu conseguir mais uma, né? Uma Dragon e uma outra fruta. Numa Dog. Não tem uma Dog. Não, essa Dragon não vale a Dog, né? Não sei, gente. Essas coisas ainda estão por fora. Ainda estão aprendendo. Mas vamos voltar aqui pra essa ilha. Pra quando a gente entrar de novo no servidor, a gente não ter que nadar o mar inteiro. Gente, eu não tô conseguindo trocar. Não, peraí. Antes de eu trocar, eu acho que eu não vou trocar não, tadinho. Senão o Rob vai ficar sozinho. Ó, lá voltou o Zeke. Ele veio pra mim, eu tava malagado demais. Tu é gado também. Vou botar tu é gado também, Zouk. Confia, KKK. Vou ficar grudada e elimina na web. Troquei uma Domínio. Ai, não. Não vale, não. Vou botar assim. Tem Dog. Eu troco numa Dog. E a Dog tem muita gente que quer. Eu consigo fazer outras boas. Eu troco na Sombra, então. Não, tira isso. Ai, não dá pra trocar na Sombra. É pouca coisa. Ai, caramba. E agora? O que ele tá falando? No Domínio. Ai, gente. Mas não vale. Não vale. Não vale. Tá doido? Ó, o Balth Hunter. Eu vou ver o que ele me dá na Domínio. A Sombra. Não, a Sombra não. Tem Dog. Perguntar. Gente, eu tenho uma Sombra já. Aí, no caso, eu não sei se vale Blizzard. Vale a Blizzard, eu acho. A Blizzard. Ai, mas aí a Blizzard na pata? Não. Porque eu não tenho uma outra Blizzard e também não tenho nenhuma pata. Não, essa daqui agora eu acabei de ganhar. Pera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Eu fico nervosa na hora de fazer esse trade. Ah, tá. Aí vale. Aí vale. Aí eu já acho que vale. Vale muito se ele quiser aceitar. Uma Blizzard numa pata? Eu vou ficar com... Mas aí, eu acho que quem não vai aceitar é ele. Ele não tá aceitando, gente. Gente, não. Aí também... Aí eu já não quero. Aí eu também já não quero. Alguém tem Buda? Eu tenho Buda. O que ele dá? O que ele oferece numa Buda? Vamos ver. O que o João... Eita, sim, véi. É gravidade. É uma fruta... Tá achando que é a casa da mãe Joana aqui? Ele quer... Ó, eu tenho a Domínio. Ele tem Domínio. Gente, ele tem. Ele tem. Isso na Buda. Pera aí, pera aí, pera aí. Gente, é isso mesmo? Não, pera aí. Porque também não vai dar o valor. Caraca, pera aí. Mas aí eu vou ficar com uma Spider. Gente, ele jogou uma dessa fora pra poder conseguir. Mas aí não vai também, tá? Pô, ele também tem todas as frutas. Gelo, ice, boa. Caraca, eu peguei... Gente, será que eu tô fazendo uma boa troca? Será que eu tô fazendo uma boa trade? Uma Buda de uma gravidade. As outras frutas eu não tô nem aí. Porque a borracha e gelo eu acho toda hora. Eu tenho como fazer cinco trades. Eu fiz duas, hein? O que vocês acham? Agora eu tô com mais fruta mítica. Agora eu tenho seis frutas míticas. Não, aí eu vou pegar a Buda de volta agora, hein? Vou pegar a Buda de volta. Dando. Não, mas aí também é muita coisa. Essas frutas aqui, elas não tão valendo tudo isso. Se eu der uma sombra. Mas aí eu vou ficar sem a sombra. Mas aí ele botou frutas de muito valor aqui. Mas tipo assim... Eu não tô afim dessa terremoto. Não tô afim dessa love. Eu tô afim da Buda de volta. Pra ganhar uma... Fazer uma trade com a Buda. Não, nenhuma vale. Também não tem nada, esse Zook. Ainda quer falar de mim. Acabei de entrar num servidor aleatório aqui. Será que eu consigo escamar essa menina aqui? Ou esse menino? R2, André. O que ele tá falando? Que língua é essa, gente? Acho que é... Opa, Spirit, Spirit. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma que na Spirit eu troco qualquer coisa. Calma. Pera aí, gente, eu sei que eu não... XD, o que ele tá falando? Control, tá, control. What? Gente, é assim que... É assim que fala em inglês? I need permanent. Eu tenho permanente. Ah, tá. Ah, tá. Eu falando em português agora. Três? Vambora, galera. Três? Três do momento. Opa, opa. Botou a Leopard. Eu já logo lanço a Dragon e a Control. A Control. A Control já tem, gente. E agora? E agora eu lascou. A gravidade. Caraca, ele tem todas. Gente, o cara tem tudo. O cara tem tudo. Gente, ele tem três de tudo. Pronto. Não. Não. Gente. Quase que eu fiz camadíssimo aqui agora. Gente, eu penso só. Hunter, o que você tem na Domínio? Eu até faço essa trade aqui. Porque eu vou ficar com duas dragas. Uma draga muito boa pra trade. Vamos ver se ele aceita. Que? Tá. Tá. Mas... Eu vou botar assim. Mais uma. Não. Vai, vai, vai. Vai. Volta. Volta. Gente, trade. Trade, trade. Bora, bora. Gente, adoro ser reis. O cara quer a Buda. Mãe, tem muita gente procurando pela Buda. E eu troquei a Buda na gravidade. Fiz um bom jogo? Não sei. Entendeu? Eu acho que não. Mas pelo menos é uma fruta mítica. A Buda, eu não sei porquê. Mas eu tenho a impressão de que eu consigo ela em vários lugares. Eu já achei ela algumas vezes. Cara, esse cara aqui, ele tem a Spirit. Eu, eu, tipo assim... Ele... Ah, mas ele tem essa aqui permanente. Tá, eu dou uma Dragon na Spirit. Eu dou uma Dragon. Não dou caramba. Não dou, não. Gente, não dou, não. A Dragon vai ter rework. Você tá doido? Eu tô viajando aqui. Não vou mandar nada. Ai, gente, socorro. O que eu vou fazer agora? Gente, o ruim demais é um servidor que o pessoal não fala português. Deixa eu caçar um outro server aqui. Tô com um monte de fruta mítica, né? Mas parando pra pensar aqui, é melhor eu ter bastante fruta. Desse sentido aqui, ó. Dessas da... Lendária, né? Fruta lendária. Porque aí eu consigo fazer trade. Tipo assim, quatro frutas lendárias. Por uma mítica. Só trocar por míticas? Eu não... Agora pra mim fazer trade é impossível. Ninguém quer nenhuma dessas frutas aqui de baixo. Daqui de baixo. Dessas daqui eu também não quero trocar. Eu não quero dar love. Não quero dar nenhuma dessas aqui. Nem essas aí. Peroca pelo quê? Só quero trocar domínio por uma mítica. O que que eu faço, cara? Sabe o que eu vou fazer? Mas não nesse vídeo. Eu vou lá pro CA1 fazer trade de todas essas frutas ruins aqui. Uma delas. Até eu chegar em fruta boa com elas. Que aí sim eu vou conseguir fazer trade boa aqui no CA3. Pessoal, a cafeira daqui vai me dar um conselho. Olha as minhas frutas, cafeira. Eu tenho duas domínio e eu quero trocar uma delas por uma spirit. Porém, que ninguém tem spirit. Quem tem? Já tem todas essas outras frutas aqui e não quero nenhuma delas. O que que eu faço? Eu tenho uma dela que ela vai ficar mais cara que a spirit. Mas eu tenho duas. Essa blizzard aqui é uma fruta que vale trocar por uma fruta, uma buda, por exemplo? Não é o valor, mas vale? Não. Acho que vale uma buda e uma shadow essa blizzard aí. Ah, os caras só veem que essas frutas tem a spider barreira. Maga, vou dar bag-me ice pra ele. Não, ele tinha... Aceite. Aceitei. Vamos ver, será que ele vai aceitar? Caramba, que ele vai... Acontece. Vou lançar uma borracha, mas... Olha, ele tem todas as outras, ó. Eita, como é cheio das frutas. Apareceu uma fruta no mapa, gente. Eu vou buscar aqui. Se Deus quiser, vai ser uma fruta que nós vamos fazer uma trade agora. Se alguém não for o primeiro que eu, né? Onde está? Eu não conheço nada aqui. Vamos ver o que que vai ser. Essa árvore aqui? Essa pique é a da frente aí, tá aí. Olha aqui. Essa bomba. Cara, isso aqui faz é ódio. Não faz raiva, não faz é ódio. Não tenho sorte com fruta, cara. Como é que eu vou fazer três com essa fruta aqui? Quem tem dog, dog? Pela dog eu troco uma blizzard e uma gravidade ou uma shadow. Pela dog eu tenho que dar blizzard, gravidade e shadow. Só pela dog. Então... Ou uma, ou uma, ou outra. É as três. Eu achei que aqui eles iam lançar várias frutas muito boladas assim. Mas olha só o símbolo desse cara, a maneira. Eles lançam tipo spider. Só fruta é bomba. Bom, é o último servidor que eu vou tentar agora. É o que eu vou entrar. E vamos ver o que que vai... O que que nos aguarda? Qual a nossa sorte nesse próximo servidor? Eu mandei aqui, tô fazendo que eu quero trade com a Domínio. Ó, o cara mandou um trade também. Ah, eu com a fia! Quero trade. Tá, vou sentar aqui. Vou lançar logo essa aqui. Ele tem todas. Essa aqui que eu peguei. Ah, não. Que isso? Aceito. Uma dog! Eu não acredito que ele vai me dar dog. A gente tava falando disso agora. Mas o que que ele vai querer? A dragon. Ah, ninguém tá me dando atenção. O Cafinho entrou agora. Eu não tenho que me dar atenção. Tá vendo? Eu não posso dar a estrondo não. Porque a estrondo faz... Faz sucesso. Gente, dou a shadow. Vou dar a shadow. E vai aceitar. Quero gravidade. A gravidade! A gravidade é mais vagabundinha. Mas tá. Eu tenho a minha verdade. Gente, as duas trade tudo cagada que eu faço, cara. A Cafa tá me ajudando. Gente, eu não acredito que ele vai... Ele vai fazer a trade comigo mesmo. Vou falar assim. Por que que eu tô com uma bomba na minha mão? Escamado com sucesso. Matei a DM. Matou a DM? Escamei meu namorado no Black Streets. Me devolve. Te escamei. Me devolve minha fruta. Não vou devolver. Gente, não vou devolver. E digo mais. Ainda vou pra outro servidor negociar essa mesma fruta. Por uma outra fruta. Fui-me. Eu tenho que ficar boa nesse ramo de fazer trocas assim. Eu tenho que ficar inteligente. Eu não posso dar bobeira, entendeu? Quem é que é portal? A Buda? Opa! Opa! Pera. Sim, sim. Domínio. Vou botar mais uma outra frutinha aqui, ó. Pra completar. Aí, ó. A Spider e a... Numa Domínio. Show! Eu aceito. Eu aceito. Não aceitar, não? Ô, cara. Ó, Domínio na Spirit. Domínio vai... Domínio vai ter rework. Vai ver se interessa ele, né? Vou botar. Vai ficar bozona. Ele falou, eu sei. Mandar assim. Vai ficar bozona. Não quer? Tem que entrar na mente dos caras. Pra gente conseguir negociar. Não tô querendo ela. Não tá querendo ela? Tá querendo qual? Tem outra pessoa ali, hein? Perdeu nossa chance, hein? Ó. Tô indo, hein? Perdeu. Caraca, cara. É isso. Ele tem duas domínio. Ele já tem domínio. Só queria se amostrar. Botar amostrada. Também vou me amostrar com a minha Doug nova. Ah, ele tá mostrando a Spirit. Essa é a melhor que você tem. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra você. Ah, mostrou a domínio. Aqui, ó. Venom, então. Também. Ó. Também. Ó, vou mostrar a Shedda. Mas Shedda é a única que a gente fez aí. Aqui, ó. Ó. Gente, tá muito engraçada já. Mas é, Ramazena. Vou mostrar outra, então. Vou mostrar a minha domínio, né? Que ele mostrou a dele. Eu não mostrei a minha. Ó, eu também tenho domínio. Agora eu vou mostrar a minha relâmpago. Desarmazenar. Ele quer se amostrar. Que sincronização. Verdade, né? Bom, gente. Infelizmente, a gente conseguiu fazer essas trades aqui, ó. Não foram trades tão decentes. Mas foi a minha primeira trade no C3. Que, no caso, eu consegui. Isso aqui foi quase presente, né? Essa estrondo aqui. Que é a relâmpago. Mas eu consegui trocar a Doug também. Mas aí, pra trocar a Doug... Eu dei alguma fruta. Eu dei a minha gravidade, que eu tinha pego. E eu perdi a minha Buda. O que o povo dá na Buda, né, mano? Deixa eu perguntar pra esse cara aqui. Vamos ver se eu consigo recuperar a minha Buda aqui. Se eu conseguir recuperar a minha Buda, vai ser muito bom. Pior que não. Desculpa. Ok. Agora eu tenho que ir atrás de uma Buda de novo. Mas eu sempre pego a Buda no giro. Ou então acho ela no chão. Ou não, é uma fruta que eu me preocupo muito. Mas agora, a gente tem mais duas frutas. Que é a relâmpago e a massa. E eu vou ter que fazer uma trade, sabe, a mão de no C2. Porque lá eu vou conseguir frutas. Que não são, tipo, tão, tão boas. Nem tão, tão ruim. Eu acho que lá eu vou conseguir. Mas eu gostei da minha primeira trade. O meu menino me deu um presente. Foi gastado, tadinho de gado. Mas é isso, né? Acontece. A vida é assim. Você que tá assistindo até aqui, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Não esquece de comentar aí embaixo. Me ajuda a me dar dicas do que fazer aqui no C3. Porque agora eu sou um iniciante. Eu vou fazer a minha missão na Ilha do Porto. Mas tem muitas outras coisas pra fazer aqui no C3. Então você já deixa aí o que você sabe que dá pra me fazer agora, assim. No nível 1500. Um beijo e fui! Pá! 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 Obrigado.